E aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu vou estar continuando aqui a série do Seth Lang, Headstone Challenge E vamos ver o que vai virar isso aqui Bom, temos duas alavancas, vamos colocar uma aqui e uma aqui Eu estava dando uma olhada, mas eu nem testei nada, então eu acho que é assim, ó Tipo, tá vendo aqui, ó, vou empurrar isso aqui Agora nós temos que empurrar o Headstone pra cá, pra cá, pra cá, até ela chegar aqui Quando ela chegar aqui a gente empurra ela pra cá e ela vai abrir a porta Tipo, de acordo com os cálculos é bem simples, mas... Olha lá, empurrou pra cá Agora a gente tira daqui Tem que ser um pulso rápido, ó Porque ele tem que ir e deixar o bloco Aí, foi e deixou, ó Certo? Agora a gente empurra aqui E volta, aí Faz assim e deixa o bloco Agora empurra de novo Ah não, acho que... Vixe E agora, galera? Tinha que pegar... Ah não, aqui é fácil, ó Aqui, ó, puxa aqui Aí agora esse aqui vai contrair Agora a gente despuxa ele E agora empurra aqui Vixe, essa foi fácil Vamos continuar aqui E vou ver se a gente termina hoje, galera Mesmo que eu enroscar em algum Eu vou editar o vídeo Pra ficar um pouco mais rápido Aí ver se a gente termina hoje Porque eu quero postar uns tutoriais aí pra vocês Ah, tá Vamos ver o que nós temos aqui Nossa senhora Ah, já entendi Aqui tem um comparator Tá, tem que ter energia o suficiente A hora que eu piso aqui Que ele envia de volta Ah, já entendi, galera Eu tenho que ficar aqui Vamos fazer o seguinte, ó Nós vamos colocar aqui Um bilhão de headstone 64, eu acho que Talvez seja o suficiente Aqui nós vamos colocar Uma headstone E uma tocha Ele enviando ali A hora que eu pisar aqui Vamos ver o que acontece Ele envia uma pra lá A hora que eu pisar de novo Ele envia de novo Vixe, ele não envia de novo Vamos ver Uh, já entendi Ah não, não entendi, não entendi, não entendi Achei que eu tinha entendido Mas não entendi Tá indo Ixi, galera Só o 63 Se eu tirar daqui, ó Vamos ver Joga pra cá de volta Eu não sei se isso aqui também é um dropper Que tá apontado pra cá Eu não sei qual é que é, entendeu Mas vamos colocar aqui, ó E tentar Ah lá Vamos ver se ele colocou o item 62 Bom Eu não sei o que tem que fazer, não Ah lá 62 64 Ah não Sai energia daqui, ó Eu acho que tem como, galera Fazer Um Vamos ver Acho que assim vai, hein Vamos ver Ó 60 e 64 Tem ali Vou ficar passando aqui E ver se vai 60 e 64 ainda Hum Não sei, hein, galera Ah Acho que eu entendi agora Tudo que eu tinha que ficar aqui em cima Tive uma ideia, ó Eu vou pegar tipo umas 15 redstone daqui Ó Certo? E vou fazer assim Vou colocar aqui Aqui Vou pisar aqui Certo? Agora eu vou tirar a redstone daqui E colocar outra Aí eu tiro e coloco outra Tiro e coloco outra Porque ele tá enviando os pulsos lá Ó Eu tiro e coloco outra Tiro e coloco outra Tiro e coloco, tiro e coloco Tiro e coloco Vou fazendo isso até Tipo, eu tô na esperança de que ele vai dispensar o negócio ali, entendeu Porque ele tá dispensando os itens Vamos ver se tá mesmo 45, galera Esse é o caminho Agora a gente pega aqui a redstone de volta Olha lá 45 Já tá um bagulhinho Agora a gente pisa aqui Tira e coloca, tira e coloca Tira e coloca, tira e coloca Eu fico fazendo isso até ele ir todos os negócios Não vai dar pra colocar tudo, tipo Não vai dar pra encher tudo Acho que nem precisa encher tudo Mas Mais cedo ou mais tarde vai Vamos ver se você clicar frenético funciona Capaz de funcionar, vamos ver Ó, dois de energia ali, galera Esse é o caminho, hein Olha lá Acho que tamo quase Pegar aqui o resto Três aqui e repete Eu acho que eu ia fazer uma edição aqui Mas acho que nem vai precisar Tá frenético Aí Ainda não foi Vamos ver Eu não sei quanto que precisa pra fazer Enviar os três Abriu Vixe, galera, é nóis Muito fácil Aí, conseguimos Vamos nessa Bom Eita Ah, será que não acabamos? Ah, não, não acabamos, não Que isso? Tá E aqui Ué Só isso? Não entendi não, galera Tá, vamos ver o que a gente tem primeiro Temos sete alavanca Certo? Bom, aqui é aquele conceito Aqui deve ter algum item Então nós vamos desativar isso aqui primeiro Ó Um, dois Três Quatro, cinco Seis Vamos puxar tudo Sete, na verdade Olha lá Desativamos Vamos ver se caiu algum item pra cá Caiu mais sete alavancas Agora É, eu não sei se a gente pode fazer isso Mas eu pegaria sete dali de trás Agora, tipo Digamos assim Que aqui é invisível Tem que ir, tipo Por tentativa e erro Nossa Como é que eu vou saber? Tipo, acho que aqui é a mesma coisa, galera Só que Só que eu não sei Pegar essas alavancas aqui de volta Eu não sei se pode pegar, galera De acordo com as regras Tipo Não sei se pode Se não pode Não sei como é que é Mas eu vou pegar Não tá falando que não pode Lá no Coiso fala que a gente pode usar A alavanca Os itens que dão pra gente Então Isso aqui foi dado pra gente É nóis Tentar colocar em tudo Aí, vamos ver Ah lá Não tem nenhum barulho acontecendo Nem nada Eu não sei Vamos ver se resolviu alguma coisa Também não Vamos ver Quanto de distância nós usamos aqui Dois de distância Dois de distância Não são Eu vou tentar colocar o inverso daqui Galera Tirar o daqui Tirar o daqui O daqui O daqui Tô na tentativa e erro Não sei Tirar o daqui O daqui E o daqui Vamos ver Se for isso É pra cair algum item aqui Não é isso Vamos ver Dois aqui Dois aqui Três aqui E um aqui Vamos tentar ao contrário, então Olha lá Coisa aqui 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 também Quebra esses três Baixa aqui Quebra esses dois Aqui, ó Aqui, aqui Vamos ver E aqui O último Se for isso Também é pra cair item aqui Não é E se eu jogar um item aqui? Não, não acontece nada Putz galera Invisível o negócio Foda Não faço a menor ideia Eu vou Olhar nas dicas Porque Não tem como eu ver Não dá pra saber Tipo Se eu for na tentativa e erro Tem um milhão de combinação Eu vou ficar aqui Duas horas Então eu vou olhar Aqui é mais fácil Olha lá Ah, eu sei Um tipo de circuito Do class session Ah Tá falando que é a mesma coisa Com uma combinação diferente Isso eu já sei Nossa Essa eu não tinha pensado Galera, ó Ele fala Pra tipo A gente ouvir A tocha queimando Então eu faço assim Aqui não tem uma tocha Certo? Aqui tem Aqui Aqui também tem Aqui não tem Aqui também acho que não tem Aqui tem Aqui também não Aqui também não Bom Vamos ver Aqui também não Aqui tem Aqui também tem Bom Combinação é pra ser essa Vamos ver Aí Mais nove alavanca Galera, é isso aí Agora a gente pega as daqui Ó E nós vamos ter Tipo Item suficiente Pra Pra Ativar lá Quer ver? Ó Temos 23 itens Ó Com 22 Olha lá Onde ele vai Certo? Com o 23 Ele vai exatamente Onde precisa E é nóis Bom Vamos ver Que isso aqui Ficha Altos pistões Nossa Eu já entendi Galera Nossa Esse vai ser da hora Tem uma alavanca só Bom Nós vamos fazer o seguinte Ó Põe aqui Pega esse pistão Agora Tem que dar um pulso rápido Vou deixar esse aqui ali Agora Aqui ó Já empurra aqui Só que tem Ixi Esse aqui também tem que dar um pulso rápido Aí Agora aqui Esse aqui Tem que dar um pulso rápido E agora Ficha Nossa Ah não Agora esse aqui pega ó Esse aqui Pega aqui Certo? Agora esse aqui já tá no esquema A gente usa ele Pra empurrar e deixar ele aqui Aí esse aqui Tem que pegar o da frente Esse aqui Nossa Eu vou ter que trazer todo mundo aqui Tá Vamos pegar um a um Então Primeiro a gente traz o daqui Porque senão a gente Não vai dar certo Agora a gente traz o daqui Agora a gente traz o da frente de volta Porque senão não vai Eu não consigo pegar ele depois Traz o daqui Agora traz o daqui O daqui Aí Aí Esse aqui é o conceito de um Piston Extender Galera Por isso que é tão complexo de fazer O Double é simples Mas você vai ver o Triple E o Quádruple É muito difícil Aí Esse aqui Pega esse aqui Peguei todos Não sei pra que Mas peguei Agora Aqui Nossa O que que eu fiz Peguei um negócio Que não tinha nada a ver Ih Vamos ver galera Só se aqui Tiver errado Só se Ah Aqui é o que eu tenho que fazer galera Puta que eu pariu Eu tenho que pegar um bloco de redstone E colocar aqui galera Ó Peguei ele aqui Nossa Já entendi Aqui ó Tem que empurrar com esse Tem que deixar ele na frente Ali ó Aí Foi Agora a gente empurra com esse Vai Aí Foi Agora a gente empurra com esse Ah lá Empurrou Certo Agora a gente empurra com esse E empurra com Esse Ó Aí Ficou lá o bloco de redstone Agora é muito simples Agora a gente Empurra com esse Ah Cadê Tem que ir lá buscar o negócio Eu não devia ter trazido pra cá entendeu Ó lá Empurra com esse Aí com esse Depois eu vou ter que trazer tudo de novo Fazer o mesmo processo Aqui ó Esse aqui já pega ó Daqui ó Daqui já dá pegado Aí pegou Agora o procedimento Ao contrário Pega daqui Pega esse Pega esse Agora aqui E aí vai fazendo até pegar tudo Também bem simples Só entender a mecânica E aplicar Bem suave Vamos ver Ah Esse aqui não tem muito segredo não Parece que agora nesse episódio Tá mais sossegado Vamos ver Vamos ver o próximo né Então é o que eu falei pra vocês Eu espero que já Já esteja acabando também Porque Aí Acabou Abrimos E agora E agora Bom galera Eu vou fazer mais esse Nossa Parece que acabou Vamos ver Esse aqui é Nossa É aquele mesmo esquema eu acho galera De pisar e enviar energia De pisar e enviar energia Ué É o mesmo negócio Não entendi agora Ou será que a gente tem que fazer um clock aqui Sei lá Tipo Colocar aqui uma redstone e fazer um clock Tá aí agora Eu acho que é aquele mesmo esquema galera É igualzinho ao que eu fiz da outra vez Olha lá Faz assim ó Ah Não pode ser igual Hum Não sei como é que passa esse não hein galera Vamos ver Supondo que eu coloque isso aqui aqui E isso aqui aqui Coloca as duas redstone aqui Aí eu travo ele Agora Agora eu não faço ideia Nossa Esse eu não faço ideia de verdade galera Eu acho que eu vou olhar na Nas dicas Hum Vamos ver Deixa eu pensar mais um pouquinho Porque qualquer lugar que eu tirar aqui galera Já era entendeu Não vai dar tempo Eu tinha que tipo Tirar Esse e esse E colocar redstone aqui ó Uia Olha lá Galera Que que foi isso Nunca mais Nossa Esse aqui vai ser muito difícil Tem que fazer assim ó Aí Consegui de novo Nossa Que cagada foi essa Tem que fazer ele travar Aí Travou Põe os tiques Como é que eu fiz Como é que eu fiz mesmo galera Não faço nem ideia Tirei esse e esse E coloquei Nossa Sei lá Deixa eu ver Como é que Na resposta ele sugere Ó Cria um repeater com loop Com os repeaters Perpendicular Ao tamanho da sala Definei ele pra 4 tiques E expanda Expanda os lados Adicionando outro repeater Ok Não sei resolver Mas é isso galera Vamos Barra game mode 1 Oh Game mode 1 Esse aqui Eu não consegui resolver Nossa Olha que da hora galera Sei lá É tipo um Congratulation Que você terminou o mapa Bem bacana Bom Vamos Terminar a série Galera Esse foi o fim Da mais uma série Do Seth Blank Headstone Challenge Eu espero Que vocês tenham gostado Peço desculpas Por não ter conseguido Terminar Mas Acontece Eu não entendi Como é que é Assim Futuramente Se eu entender E ele adicionar Alguma mecânica Eu posso até mostrar A vocês Um vídeo Bem rapidinho Mas É isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Como de costume Se você gostou Não esquece De clicar em gostei Pra me dar aquela força Você também pode Favoritar o vídeo Se quiser Me dar na divulgação Do vídeo do canal E E é isso Galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Da série Eu queria agradecer O apoio também De vocês Vocês sempre apoiaram A série Apoiaram Os vídeos Dando joinha Essas coisas Então é isso Galera Um abraço E até a próxima Fui